Vou bater você Ah, esse cara, velho Vou bater você É gelo infinito, né? Ah, aqui é tua casa, é teu terreno Aí, meu irmão, aí, ô, John Meu irmão falou que vai ganhar de todo mundo na sinuca Na sinuca? Ah, mano, achei que é aqui Ah, não, olha, aqui no hotel Primeira coisa que eu notei, velho Não tem sabe o que, tu? Sabe o que que não tem, velho? Uma pesa de pingue-pongue, velho Não, 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 velho Vai, ó, vamos fazer vaquinha aqui e já vamos comprar, meu filho Vamos lançar, cês sabem que o pai vai dar óbvio Mano, pingue-pongue raiz, meu filho Mano, é igual lá na outra, só tem totó e sinuca É, ossada Ai, ô Ai, ô Já, vamos fazer aquela vaquinha insana aqui e comprar uma mesa E sabe o que o pai dá lá no pingue-pongue Pai, eu tô indo lá, velho Não, de novo no carro todo, né? Não contou, cara Vamos dar um pouco de peito meu Deus cara eu tenho morrido é o teu mas é o teu falar tudo tudo tá mano tá forte ele tá querendo até bater em nós no time você acredita você que tá agredindo a troca tá forte tá querendo agredir os amigos do time um peito me acertou 90 eu tenho que jogar de tão cansado até que tem o nome GH e o pula-pula do truque sai a novidade em breve tá doidinho né que faz né ah não vai de novo olha isso é bom que eu treino meus capos vai trolar vai trolar vai trolar vai trolar vai trolar mentira 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 tá picando tá picando mano nunca mais eu faço a turba a história do Tuzinho não pode esplanar a história do Tuzinho não rapaz ela pode não e o hotel aí o hotel tá bem o hotel bom quer colar aí quer colar aí pode colar velho tô sozinho aqui né bevel e rios britney spie whitney rilson todo mundo já morou aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Calpeito, moço Tomou capinha Mano, essa em 160 FPS é muito duro Que estranho Aninha, meu peito Não, cara que pera Agora bora, trabalha essa reflexo aí Comunicação, vambora Não, ele vai ver com vergonha Ele vai ver com vergonha Deixa aí, deixa aí, tá com vergonha Ó, já tá, já tá, ó Já tá dando o peito, tá? A gente tá bolado Ele vai ficar com vergonha, troca Aí eu tô querendo que a 12 pegue também Né, num lugar tão perto Caraca, 0 sense Eita, meu filho, dei um tiro de 19 nele, seu medo Vocês sabem que nós é jogador de X1, insano Vamos aumentar o nível Vai, puxar de cima, pra cima Deu um na cara, bala coco Ele foi pra cima Sem respeito, sem respeito Tomou um peitão, insano Meu Deus, cara O que é que você toma, pessoal, mano? Meu Deus Vai, churra O feitiço vai virar contra o... Conta a história, velho Não, não, tu gente tá com vergonha, troca O feitiço vai virar contra o feitiço Cala boca, cala boca, cala boca Deixa eu contar, velho O creche é da família, troca Cala boca, cala boca Qualquer dia pode ser com ele que você vai dormir Ai, 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 ai Toma, tem uma história do JJ aí, entendeu? Ih, que história? Tu sabe, tu sabe, que se eu contar Tu sabe Não tô entendendo legal, não Pode contar, que eu também não sei Quero saber, fala aí, vai Que história? Da resenha Também não sei Eita, olha, olha Olha, moleque Fica direito Ó, tá de 12 e 9 Não tá legal assim Meu Deus De 12 e 9, o que? Olha, tá me ameaçando, hein Vou cortar essa piscina de bolinha Vou jogar fora Eu vou jogar essa piscina fora Epa, se ninguém falar nada Todo mundo fica quieto Eu vou contar Crush Ai, ai, ai A gente tava lá na GH, ó Ó, rapaziada Teve uma gente Faz desenho Depois que a gente ganhou O NFA, né? Aí Ó, cuidado do jeito que tu conta isso, véi O povo vai pensar besteira Se eu falava da merda, João Ah, é Do jeito que cê tava falando aí Tô pensando que é besteira, véi Não É demais Ó, aí Aí, Crush Ele dormia sozinho numa cama E na outra de casal Dormia Eu e a Lizinha Só que teve um dia Só que teve um dia Que ele acordou de madrugada Que, cara Eu falei Mano, ó Ele contou a história errada Não, não contei não Eu levantei de madrugada, mano Tipo assim Não tava conseguindo dormir Entendeu Aí, mano Eu falei Aí, o João não tava conseguindo dormir também Falou que tava muito apertado Então eu falei João, dorme aqui na cama, entendeu Porque eu tô soninho aqui na cama Aí eu fui pra outra cama dormir Entendeu Ah, foi isso Foi É porque eu não tava conseguindo dormir Ah, entendi Não Pronto Mas tem nada a ver com o pesadelo? Não É Não? Ah, então tá bom, né Você tá dizendo, né, rapaziada Não tem nada a ver, não Eu vi um equívoco Um equívoco aqui na minha página, então Mas o que eu lembro muito bem Falaram Eu tive o pesadelo Falaram bem assim pra mim Falaram bem assim pra mim, velho Durante a madrugada, né Eu lá no meu treino de madrugada Ele levantou e falou Treino? Treino? Tive com medinho, João Tive o pesadelo Depois que eu dormi com a Elisinha Falei, pô, pode, mano Aí já metiu Eu já, né Nem fico feliz que eu dormi sozinho Pode, vai, vai Seja feliz Aí dormiu Ele, Elisinha Garradinho assim, ó Com medinho Que mentira Ai, ai, ai Não foi, não Ah, não, velho Caraca, o meu chão é feito, cara É o peito, é o peito Mano, tô com 40 de vida, velho Aqui é capô, né Tiro Vai, estrifadorzinho Vai tomar força Meu Deus, cara Meu Deus, cara Mano, ele não dá cinco peitos Cinco, cinco Sabe que dá cinco tiros de peito desse cara Esse, cara Meu Deus, cara Meu Deus, cara Eu sou um computador de histórias, meu filho Isso aí é patiagem Mano, olha esse cara Patiagem Oi Ô, John O que me fala foi o seguinte Pode esse cara jogar, Luba Relógio Ó, ele tá mudando de assunto, ó Tá dormindo aí, quem? Pode entrar, mano? O cara me deu três tiros no peito Oi Opa, valeu É, rango é o quê? Sei lá Opa, valeu Coisa boa De graça Até sopou na cara Chegou água aqui pra mim, então Tamo junto Chegou água pra mim aqui Não sei o que é Tem que tomar cuidado, né Mas e aí Conta a história aí O que que você ficou sabendo? O que que chegou em você? Pera aí, tropa Vou fazer um boxe ao vivo aqui Eu nem sei o que é isso Se for uma boxe vai morrer tudo Todo mundo só eu, né Não Toma, amassado 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 Joguei muito Despeito Despeito Vou chamar meu reforço Vou chamar meu reforço Chama lá Chama lá teu reforço Chama lá meu reforço O que 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 Obrigado.